Gente, uma grande notícia. O Supremo Tribunal Federal acaba de publicar a decisão que obriga o presidente Bolsonaro a cumprir a nossa lei que garante tablets e pacotes de dados para alunos e professores da educação básica. Vocês estão acompanhando essa nossa luta que vem desde o início da pandemia que a gente busca garantir a inclusão digital desses professores e dos alunos. Agora, o presidente Bolsonaro, pela decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, tem 90 dias para repassar a estados e municípios os recursos necessários para esses investimentos. Parabéns a todos que fazem a educação brasileira por esta mobilização e pela vitória que nós conseguimos no Supremo Tribunal Federal.